Eu vou botar você na mão Vou mostrar que eu sou tigrão Vou te dar muita pressa Então, quero ouvir Só você Tem um martelão, levante a mãozinha na palma da mão É o band do tigrão Então martela, martela, martelo, martelão Levante a mãozinha na palma da mão É o band do tigrão Ascensão Comemorando, 18 anos de história